Salve corredores, salve corredoras, salve Luciana Polini. Salve Gustavo Maia. Tudo bem? Tudo de bom e você? Tudo ótimo. Salve corredoras e corredores. Beleza gente, muito bem. Está começando aqui mais um vídeo sobre nutrição, alimentação, suplementação. Hoje a gente vai falar de um componente, um componente? É um aminoácido. Sério? É, eu não sabia. Sim, é um aminoácido. O que é Ina, né? Ina. Ina. Vamos falar da taurina, né? Vamos falar da taurina. Por que nós vamos falar da taurina? Por que nós vamos falar da taurina? A gente vai falar da taurina porque a taurina também está no In Action. É verdade, no intratreino da Houseway. Aliás, antes de mais nada, você já sabe. Aqui embaixo, no link na descrição, tem o site da Houseway. A Houseway apoia este quadro. Então você entrando por este site, aqui embaixo, por este link, você usando o cupom folha e tudo minúsculo sem acento, tem 10 cento de desconto. Então agora você já sabe. Beleza? Ótimo. Eu tenho uma pergunta que eu vou te fazer. A taurina, a minha associação é com os energéticos. Exato. Né? Muita gente toma energético, cara. Muita gente. Não é um... Da asas. Exato. Fizemos propaganda, né? Já. O lance da energética é um negócio assim, ele é um estimulante. Sim. E é por conta da taurina? Não. Não é por conta da taurina? Mas a taurina dá uma pegueteira, né? Não dá? Esse é um ponto bem interessante porque é o que todo mundo pensa, né? Tanto em energéticos quanto muitos pré-treinos tem taurina, né? Mas ela sempre está com a cafeína. Tá. O que que a taurina tá, né? Nesses energéticos e nesses pré-treinos? Ela tá lá pra diminuir o estrago que possivelmente todos esses estimulantes, cafeína, tem outras substâncias misturadas, podem fazer no nosso corpo. Então é o oposto. Ela tá lá pra modular esse processo, tanto de taquicardia, porque a taurina, ela age diretamente no músculo cardíaco, melhorando a eficiência da contração, então ela evita taquicardia, tanto nos pré-treinos quanto nos energéticos. E ela tá pra segurar um pouco essa excitação exacerbada que a cafeína pode dar. Certo. Porque ela melhora o foco. Então é totalmente o contrário do que eu imaginava. Ela tá lá pra apagar a fogueira. Quando a gente ia pra balada e tomava Red Bull com vodka, todo mundo falava assim, cara, cuidado, você tá exagerando aí no Red Bull, tem muita taurina. Então é o contrário. Ao contrário. É o contrário. É muita cafeína. É muita cafeína. E a taurina tá lá pra, tipo, te salvar. Exatamente. Ela tá lá pra melhorar todo esse processo aí que a cafeína pode estar, porque tem muita cafeína. E não só cafeína, tem outras substâncias, né? Estimulantes que eles misturam. Tem pré-treinos que tem efedrina até, né? É, no Brasil não pode, né? Não pode, mas a gente sabe que tem, né? E a taurina, ela tá lá exatamente com esse papel. E assim, por que a taurina também está no Inaction nesse sentido, né? Porque ela não vai ser um estimulante, ela tá dentro do intratreino, porque tem muitos trabalhos, assim, relacionando performance. Ela é um, assim como que a gente já fez vídeo do NAC, que a gente já fez vídeo da cúrcuma, ela é muito antioxidante e anti-inflamatória. Ela tem essa ação. Então, tá muito relacionado com melhora de, né? Ela tem estudos falando que aumenta o tempo de exaustão, melhora de VO2, retarda fadiga. Então, ela entra por conta disso. E ela também age, então, o que eu falei, né? Ela evita ataque cardíaco. A taurina, ela tá principalmente no nosso corpo, músculo, coração e cérebro, né? Em grande quantidade. É um aminoácido que nós produzimos, o nosso corpo produz, mas ele é chamado muitas vezes de semi-essencial, porque às vezes a gente precisa realmente dar um up aí com a suplementação. Mas nosso corpo produz através dos aminoácidos essenciais. E ela age, então, tanto na musculatura, nesse processo de contração muscular, ela deixa a contração muscular mais eficiente. Então, por isso que ela melhora esse tempo de exaustão. Certo. E pro coração também. Batimento cardíaco. Ela é um protetor cardíaco. Ela vai dar uma modulada nessa... Toda essa... Exatamente. Nessa cardíaca, que é natural do exercício. Natural do exercício, exato. E na parte cerebral, que é a parte mais, assim, bonita até da taurina, que é a questão de foco, de diminuir a ansiedade, de você estar lá no seu treino focado, concentrado. Ela age muito nesse processo. Então, ela não vai te deixar mais acelerado, assim, excitado, de forma ruim. Ela deixa você lá. Vou fazer esse treino, eu vou conseguir e eu vou terminar. Então, ela age muito nesse processo mental. De foco, né? É. Que é importantíssimo também no esporte. Não. Isso é fundamental, né? E, além disso, a taurina, ela também tem o papel de melhorar a sinalização da insulina, de diminuir a resistência à insulina. Então, ela melhora todo o metabolismo da glicose, que também é muito importante no esporte. E ela também age na questão de melhorar a eficiência de queima de gordura. Ela age nas mitocôndrias. Muito parecidos processos, né? Tanto da, que eu falei na cúrcuma, do NAC. Então, ela melhora todo o metabolismo. Então, ela vai deixar o teu metabolismo pra gerar energia durante o teu treino mais eficiente. Isso é muito bom, né? Muito legal. Então, a taurina, a ideia de ela ser super estimulante, de estar... é errada. É, né? É totalmente o contrário do que eu imaginava. É, bem interessante. Ô Lu, você sabe que, meu, eu tava em Recife agora, né, semana passada. Eu fiz três treinos. E lá em Recife tem uma peculiaridade, né, que a maioria das capitais do Nordeste, você sai pra correr depois das sete da manhã, você não faz treino nenhum. Você morre, né? Então, eu tinha que sair às cinco horas da manhã. E cinco horas da manhã, não tinha café da manhã no hotel. Então, eu fui em jejum. E levei o In Action em todos, porque eu tava sem palatinose. Então, eu tava só com o In Action. Então, eu não tomava antes, né? Eu, tipo, levava. Legal. Cara, é brutal o lance da... Ele te traz de volta, né? Sim. Traz de volta. É surreal, cara. Não, esse produto, o In Action, ele realmente, ele tá bem completo. Tá muito completo. E é bom, e é gostoso. E, assim, eu acho que o sabor ficou legal. E a questão do pós-treino também, tô já tendo esse feedback de recuperação. O pessoal tá fazendo os treinos e tá terminando, né? Aquela coisa de você ficar mais treinável, você fica mais pronto pro próximo treino. Então, é bem interessante isso, né? Você conseguir isso através de um suplemento. E o melhor, né? Com muita coisa, tudo natural. Tudo natural. Então, assim, é diferente, por exemplo, de um pré-treino aí, que o pessoal lota de estimulantes pra gerar toda uma performance meio que fictícia, vai, digamos assim. Que não acontece quando você usa ingredientes que só vão melhorar a tua performance, mas pro lado do equilíbrio, de deixar você cada vez melhor, real, né? Equilíbrio é a palavra. É a palavra que a gente precisou ter em 2021 e que desejo pra você em 2022. Muito bom. Pra você também, Luciana Polini. Pra você também. Pra mim também, pra todos nós. É, o equilíbrio é sempre bom, né? Eu acho que é uma boa base pra gente começar em 2022. Se tiver equilíbrio, o resto vem mais fácil. Vem, vem. Terminou o ano pra nós. Terminou o ano. Mais um ano. Muito bom, estava o Maia. Não é? Opa, muito bem. Terminamos, ó, estamos equilibrados. Equilibrados. Muito obrigado, Luciana Polini. Obrigada por mais esse ano. Por mais esse ano. Te agradeço. E agradeço a você que acompanhou todo esse conteúdo aqui. Primeiro às terças-feiras e agora aos sábados com o Luciana Polini. Siga nos acompanhando que no ano que vem tem mais. Beleza? Primeira semana de janeiro, os vídeos com a Luta estão de volta. E você estará aí desse lado que eu sei. Valeu, gente. A gente se vê lá em 2022. Excelente 2022, né? Pra todos nós. Pra todos nós. Tchau. Tchau.